Quem quer me encontrar nesse sábado e domingo, levanta a mão! A Petty tá organizando dois eventos especiais e adivinha só? Eu e o Barty vamos estar nos dois! O primeiro evento será nesse sábado agora aqui em Curitiba E o segundo evento vai ser em Londrina E nós estaremos lá das 3 às 5 da tarde Eu vou deixar o link do evento no Facebook com todas as informações aqui na descrição do vídeo Então aproveita e já confirma sua presença e a gente se vê lá! Você tá usando a maquiagem? Ahm... não Para de usar minha maquiagem agora! Não, eu tô usando a maquiagem! Eu fiquei 30 dias juntando dinheiro pra comprar esse batom Para de usar ele agora! Não vou parar de usar! Para! Não! Para! Para! Foi mal! Desse meu corpo não gostou do meu corpo não! Para de usar minha maquiagem agora! Eu vou falar, tá bom? Eu assisti um vídeo aqui que ajuda muito a fazer isso aqui E eu vou consertar! Eu já estou com a maquiagem! Ah! 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 Oi cara de boi, tô aqui pra fazer um vídeo que vocês estão me cobrando há um tempão Meu Deus do céu, não sei de onde que vocês tiram tanta vontade de ter kit de maquiagem na vida Porque já são mais de 30 kit de maquiagem e eu fico Meu Deus do céu! Mas tudo bem, se vocês me pedem, eu faço, certo? Então já deixa o link aqui embaixo pra eu saber que vocês querem, pra eu saber que vocês continuam querendo E também se inscreve no canal se você acabou de chegar aqui e nem sabe do que eu tô falando Vou deixar a playlist aqui embaixo que tem outros vídeos de kit de maquiagem, é só você assistir lá Assiste esse aqui também, beleza? Então vamos nessa! Pro primeiro item a gente vai precisar de uma coisa que eu amo muito nessa minha vida Que eu não troco por nada, que eu uso em tudo Eu já falei aqui 30 milhões de vezes que é o óleo de coco Eu gosto de usar ele, principalmente o babatom, porque ele é muito hidratante, ele tem um gostinho bom Então eu coloco uma colherzinha de óleo de coco Uma pedrinha de manteiga de cacau dessa natural Ai, Quim, eu não tenho manteiga de cacau da natural, não tenho óleo de coco Quebra uma manteiga de cacau normal dessas que você tem na farmácia e já é, tá tudo certo E aí nessa misturinha também eu coloquei um pouquinho de chocolate em pó Quim, eu posso usar nescau? Pode, mas o nescau tem muito açúcar, né? Então ele vai acabar dando assim mais doce do que cor Pra dar uma endurecida eu coloquei cera de abelha Mas a cera de abelha, presta atenção gente Não é a cera de abelha de você depilar a perna não, hein? É a cera de abelha natural Pode até ser uma cera que dá pra depilar a perna Mas não pode ser essa que tem vários componentes pra tirar dor, pra dar cheiro, quanto sei o que lá Tem que ser pura Depois eu coloquei tudo na concha, eu levei pra cima de uma vela Uma vela ótima, grande, maravilhosa Assim que derreteu super rápido as coisas Mas eu fui derretendo ali com paciência, com calma Fui mexendo com uma colherzinha Porque a cera de abelha também, ela dá uma grudadinha embaixo Mas ela é boa assim pra dar liga, pra deixar bem firme, sabe? Misturei tudo Até porque o óleo de coco ele pode dar uma amolecida com o tempo Se tiver muito calor ele vai amolecer um pouquinho Então eu gosto de colocar a cera de abelha pra ficar bem certinho Derreto bem, ele vai ficar esse caldo aí como se fosse um brigadeiro líquido E agora eu vou colocar dentro de um potinho Eu vou fazer um lip balm duplo Então esse potinho eu encontrei numa loja de festas Ele é tipo pra você colocar brigadeiro Só que ele é mais fechadinho pra quem vende brigadeiro Então ele vem com a parte de baixo e a parte de cima Se você não tiver, gente, não tem problema Você pode endurecer, por exemplo, usando uma caixinha de ovos Que eu tenho uma que veio na minha geladeira Que ela é bem redondinha, então poderia ser o molde de cima E o de baixo eu poderia usar direto em cima de uma bandejinha de brigadeiro normal de papel Mas ela vai derreter um pouquinho Então coloque umas 5 bandejinhas de papel pra você fazer um desse, tá? Coloquei o marrom ali até o topo E levei pra geladeira Enquanto isso a gente vai fazer a parte de cima do nosso brigadeiro A parte de cima é praticamente a mesma coisa Eu tô colocando ali também óleo de coco Manteiga de cacau Cera de abelha E etc, etc, etc Você já sabe que se você estiver em casa Você pode fazer com o que você tem em casa Pra dar a corzinha no meu eu coloquei morango Morango não, eu coloquei suco de morango Coloquei um pozinho ali E derreti Mas presta atenção que não é todo e qualquer suco que vai pigmentar, tá? Então você tem que pegar um suco ali, ó Que seja bom Às vezes não dá certo, gente Na dúvida, se vocês quiserem Pode colocar um pouquinho de corante alimentar E aí essa receitinha eu coloco na tampinha, ó Eu coloquei a tampinha em cima de uma outra parte de baixo Pra ela ficar virada pra baixo Porque ela é redondinha, né? Senão ela ia ficar virando Levei pra geladeira também E quando tava bem durinho Você vai pegar e vai derreter a parte de cima De uma dessas partes que a gente fez Grudei a vela ali no pracinho, né? Porque ele tá bem durinho E não vai grudar no outro, né? E eu quero que eles grudem mesmo Então eu coloquei ali, por exemplo A parte que tava o meu chocolate Dei uma derretida Até ele começar a ficar bem molinho E aí eu encaixo na tampinha E agora? Agora você espera secar Esperou secar, você tem um lip balm duplo Que você pode usar dos dois jeitos Você pode tanto abrir pela parte de baixo E ter um glossinho sabor chocolate Marronzinho Ou você pode fechar essa parte E abrir pela parte de cima E ter um glossinho vermelho sabor morango Olha que perfeito Como eu usei a tampa de molde Ele acabou pegando ali, ó O negócio inteiro, entendeu? E daí na hora de fechar Eu tive um pouquinho de dificuldade Porque ele pegou a lateral Então com uma faquinha mesmo Eu venho tirando toda a lateral com cuidado Pelo amor de Jesus Cristo, gente Chama ali alguém que tenha Uma coordenação motora melhor E também alguém que se se machucar Não vai chorar, entendeu? E aí depois que eu arranquei Eu posso fechar E pronto, só colocar Nossa, vocês estão me vendo ali Com os cílios azul, né? Vocês já vão entender E olha só, gente Pigmentou muito, cara Nossa Só que daí na hora que você for passar Você faz o favor de olhar no espelho Não faz igual eu, não Passei nas cegas ali Só pra mostrar pra vocês Que eu passei tudo errado Então você olha no espelho E faz bonitinho Tirei ali E agora eu vou passar o marronzinho Também passei tudo errado, né? Mas o que importa é que vocês estão vendo, né? O que importa é que É o que importa Que é super hidrato Vai ficar com a boquinha assim, ó Boquinha de bumbum de neném E agora é uma dica assim Que todo mundo que tava aqui Amou a preferida de todos Até de quem não gosta de maquiagem Você já vai entender por quê Pra começar a fazer esse blush Você vai precisar de um potinho de blush Lógico, né? Esse potinho precisa ser lavado muito bem Então qualquer tipo de maquiagem Que tem ali Você tem que tirar Lava mesmo Não adianta passar toalhinha Igual eu tô tentando passar ali Pra passar a perna nos seis Não adianta Tem que levar pra pia Lavar com água e sabão Tirar todo o resíduo Daí secar Tô passando pano ali Aí na metade do negócio eu pensei Cara, vou ter que lavar, né? Não, vou ter que lavar Vou lavar lá então Lavei Tá lavado E enquanto eu deixo meu potinho secando Eu vou fazer uma coisa primeiro Eu vou colocar em um pires Uma colherzinha bem pequenininha ali, ó De açúcar de confeiteiro E nesse açúcar de confeiteiro Eu vou acrescentar corante alimentício Tô colocando duas gotinhas de corante vermelho E duas gotinhas de corante rosa Porque eu não quero que meu blush Fique nem rosa E nem vermelho Eu quero que ele fique num tom meio termo Por isso eu misturei os dois E aí eu não vou acrescentar água Só com as gotinhas mesmo Eu vou misturar com bastante paciência Mas conforme você vai mexendo Mexendo, mexendo, mexendo É o suficiente pra todo o açúcar ficar pintadinho Você fez isso Você deixa secar Ele tem que tá bem seco Se ele tiver um pouquinho molhado Ele não vai funcionar Porque tem que tá bem seco Pra ele voltar pro estado de antes De ficar bem porosinho Digamos que já secou o meu pozinho Dentro do potinho Eu vou adicionar tic tacs É, tic tacs Porque é um blush em pérola, gente É uma coisa muito chique E em cima desses tic tacs Que eu coloquei ali no potinho Eu vou botar ali O pozinho bem seco Bem triturado Vou fechar e vou chacoalhar Chacoalhar, chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar, chacoalhar Chacoalhar, chacoalhar Nossa, é quase um trava-língua ali, né? Botei um glitter ali também Antes de começar a chacoalhar, tá, gente? Porque eu me empolguei aqui na chacoalhação E vi que nem tava chacoalhando ainda, né? Mas beleza Depois que ele chacoalhar bem Você vai abrir Ele vai tá mesclado assim, ó Todo misturadinho E tá pronto o seu blush Ai, você fica tipo Mas quem? Que ideia é essa? Que loucura Por que botou tic tac? Por que, meu caro? Porque essa é uma receita de um blush Totalmente comestível Então você pode pegar um pincel limpo Pelo amor de Deus Não vai misturar maquiagem com isso daí Você pode passar no rosto Ele é bem suave Bem gostosinho Refrescante Tá vendo aí, ó Que ele deu uma vermelhadinha assim, ó Mas bem de leve E aí você tá com fome ali, ó Tá com mal hálito Tá com bafo de onça Então Você pode pegar um tic tac E mandar pra dentro Teus amigos Eu vou ficar olhando pensando assim Cara, essa pessoa é muito louca Tá comendo blush Oi? Oi? E agora eu vou fazer um batonzinho Que também é um gloss É uma coisa assim Mais delicada Mais bonitinha Mas que eu vou dar um tchan, né? Porque se não for fazer coisa fofinha Bonitinha Eu nem saio de casa Então eu peguei Essa manteiga de cacau Que já tinha acabado Como eu disse Eu não tinha mais, né? Limpei bem a tampinha E eu vou começar a decorar a tampa primeiro Porque a hora que você abrir esse batom Você não quer abrir, tipo Um negócio assim Que parece uma manteiga de cacau E falar Olha meu batom Que legal Não Você quer abrir, tipo No glamour, entendeu? Então eu limpei bem o potinho Pra tirar toda a oleosidade Que às vezes ele pega um pouquinho da manteiga de cacau Fica meio oleoso e tudo mais E tem que tá bem sequinho E limpo Aí eu passei uma boa quantidade de cola Vocês viram que eu não economizei em cola E tá aquele glitter ali em cima Se você passar pouca cola O glitter não vai fixar E não vai grudar E vai começar a soltar com o tempo Então capricha na cola E que todas as partes da sua tampa Tenham cola Eu encaixei meu dedo ali dentro Pra conseguir passar glitter em todas as partes E eu fui colocando glitter aleatório Não aleatório Eu coloquei azul, lilás e rosa Mas eu fui jogando assim por cima Do jeito que eles se misturem Enquanto isso eu deixo lá secando Vamos fazer a parte de dentro do nosso gloss Eu vou colocar ali o que? Óleo de coco logicamente Também coloquei o restinho de manteiga de cacau Que tinha ali dentro E depois eu fui colocando glitter de maquiagem Gente, pelo amor de Deus Glitter de maquiagem E aí esse glitter mais grossinho que vocês estão vendo aí É um glitter pra comida Pra decorar bolo Que eu comprei em loja de confeiteiro Não vai colocar glitter de material escolar Que é capaz de dar alergia Depois eu peguei esse batom rosa aí Que eu acho muito forte pra mim Que eu sei que eu nunca vou usar um batom rosa na minha vida E eu coloquei a pontinha dele ali dentro E levei pro microondas e derreti na xícara Ele vai ficar assim, ó Muito bonitinho E como eu coloquei o restinho da manteiga de cacau Ele começa a endurecer bem rápido Por isso eu peguei o meu potinho Girei todo ele lá pra baixo Lá no fundinho E aí com a colherzinha Eu comecei a colocar todo o batom ali dentro Tirei o excesso ali da parte de cima Levei pra geladeira Pra ele endurecer um pouquinho E enquanto isso eu deixei secando a tampinha Quando os dois estiverem secos Você sabe, né? A tampinha vai demorar bem mais pra secar Então se a tampinha secou O batom secou também É só você encaixar ali em cima Abrir o seu batom E passar Tô chamando de batom, gente Mas na verdade ele é muito mais um hidratante labial Muito potente Com um pouquinho de brilhinho Um pouquinho de rosa Pra dar aquele glam Assim bonitinho E super hidratante Isso sim eu vou usar Vou usar mais que o batom rosa Certeza E eu te ensinei a fazer vários tipos de rímel Aqui no canal Todos com gel Com não sei o que E essa é uma das ideias mais fáceis aqui Que eu vou usar pasta d'água Pasta d'água é um trem assim ó Baratinho que você compra em farmácia E ele tem essa consistência Como se fosse água com maisena Entendeu? Tipo se você vai começar a mexer Ele vai ficando duro É uma consistência bem estranha Tô colocando ali numa xícara Uma colherzinha dele E aí você vai espolher a cor Que você quer que seja o seu rímel Que aqui você tem toda a liberdade Eu vou fazer o meu azul anis Que eu acho que vai ficar bom E aí eu vou colocar ali uma gotinha Olha isso, olha isso Olha essas gotas de tinta Se espalhando pelo negócio Eu vou fazer em câmera lenta Olha isso, olha isso Cara, eu salivo Quando eu vejo um negócio desse Cara, olha isso Gente, isso é muito bom Eu podia ficar o dia inteiro Só pingando corante Pra ver eles andando Igual o floco de neve ali Mas como eu não posso, né Chegou na cor que eu queria que chegasse Eu vou botar uma colherzinha de maisena Pra dar liga, né Pro negócio ficar firme Pra você poder ver no seu olho E eu misturo Misturo tudo Aí essa receita você pode colocar dentro De um tubinho de máscara de cílios Que você tenha vazio Se você quiser Mas assim Nossa, dá muito trabalho, né Você lavar um negócio A ponto dele não ficar mais preto Deixar ele limpo, limpo, limpo Enfiar dentro do tubinho Que eu fiquei tipo Então o que eu fiz? Eu peguei o meu com um pincel mesmo E fui aplicando no olho Olha só O bom que o pincel Ele não tem tanto medidor Então ele aplica uma boa quantidade E ele pigmenta muito bem Mas é claro, gente Que vocês viram que eu só usei material simples Então é óbvio Que não vai ser uma máscara de cílios A prova d'água Então não adianta você querer ir pra pulpar E você querer andar na chuva loucamente Você vai estar chorando azul em 2 segundos É um negócio pra você brincar Pra você tirar umas fotos Entendeu, né? E bom que não incomoda em nada o olho, né? Porque o meu ficou tranquilaço Preciso fazer a sobrancelha, a propósito E olha que nenenzinho Meu lip balm e bolinha Super baratinho Que já tá acabando Ô, judiação Vamos reformular esse batom Deixar ele muito mais bonitinho Do que ele já era antes E cheio, né? Porque a gente quer um lip balm e cheio E aí o que eu faço? Primeiro que eu tiro O que tem ali de batom E guardo Que eu vou usar na receita Depois eu limpo com o guardanapo Lá dentro Pra ficar bem limpinho Pra não misturar as cores Dentro de uma xícara Eu coloco Óleo de coco Manteiga de cacau Que eu já mostrei pra vocês Como substituir, né? Também coloco o restinho de batom Que eu tinha antes E levo pra derreter Quando eu levo pra derreter no micro-ondas Tem que tomar muito mais cuidado Porque se eu faço na vela, por exemplo Eu consigo ver ele derretendo E sei que não vai passar do ponto No micro-ondas Se você deixar tipo um minuto Ele vai explodir dentro do micro-ondas Então é, ó Vinte segundos Se não derreteu tudo Leva mais dez segundos Mais dez segundos Tem que ter paciência, gente A dele fica bem líquido assim Ficou líquido Abre o potinho Eu coloquei uma fita durex Porque ele tinha um buraquinho lá embaixo Que tava vazando Coloca até o topo ali Tem que botar até o topo, tá? Nesse caso do meu aí Se você tem outro tipo de lip balm Pode ser de outro jeito E aí lá dentro eu coloquei granulado Porque a granulada vai dar um gostinho bom E porque a granulada é fofinho E aí depois eu fechei o meu potinho Depois que eu fechei Eu virei ele de ponta pra baixo Botei numa forminha ali Pra ele ficar paradinho Porque também é redondo E levei pra geladeira Depois que gelou É só tirar a fita adesiva Limpar o potinho que ficou E talão! Olha que bonitinho! Ele ficou com essas falinhas aí Por causa do granulado Porque o granulado dá uma derretida, né? Mas ficou muito bonitinho Muito gostosinho Fala a verdade Muito mais legal do que tava antes, né? Por favor, né? Tchau!